Música Nessa aula nós utilizamos um tear de 28 pregos, que é esse aqui, regulável. Usamos uma tesourinha de artesanato, a agulha curva de sacaria, que é pra você passar uma carreira sobre a outra. E você também precisa da agulha de crochê, tanto se você quiser passar as argolinhas, a carreira de baixo pra cima, quanto na hora de finalizar, que nós precisamos passar a franjinha por dentro, a gente precisa da agulha de crochê. Na hora que nós finalizamos, nós utilizamos o peite pra acertar a franja e a tesoura maior pra gente aparar as pontinhas. E usamos aqui um fio mesclado, né? 200 gramas de lã mesclada. Hoje aqui eu vou demonstrar um cachecol com franja. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é medir essa franja. Aí eu uso o próprio tear aqui pra passar a franjinha. Se o seu tear for fixo, como este aqui, olha, que não é regulável, não tem esse lado, você pode passar o fio aqui no meio, não tem problema. Depois você corta aqui dos dois lados, normal. Aí eu tenho aqui um fio que nós vamos utilizar na videoaula de hoje. É um fio mesclado. O que que eu faço? Eu pego esse fio, dou uma seguradinha na frente aqui, olha. E já vou passar ele, olha, sem apertar. Aí eu vou contar. Por exemplo, aqui eu tenho 28 pregos. Então, eu preciso de dois fiozinhos, né? Um pra cá e um pra cada lado aqui dos pregos. Aí o que que eu faço? Eu conto 28 vezes aqui. Então, cada volta eu conto uma vez, ó. Eu já tenho, ó, três, quatro, e assim sucessivamente. Eu vou até chegar nos 28, olha. Aí, feito isso, eu vou cortar. Eu corto aqui e aqui, e aí já tenho os fios. Olha como é fácil. Aí eu não apertei muito, né? Aí eu consigo cortar aqui um lado e corto o outro lado, olha. Aí eu já tiro a minha franja pronta, olha. No tamanho que eu quero, correto. E aí, vamos fazer a primeira. Nós pegamos dois fios. Olha. Quatro, quatro, dois de cada lado. Aí eu seguro aqui no meio, olha. Eu vou enrolar em volta desse dedo. Ó, bem de levinho, não é pra apertar. Aí eu passo essa argolinha por dentro, ó. E dou um nozinho. Vai ficar assim, olha. Duas alcinhas, olha. Uma pra cada lado. Aí, o que nós vamos fazer? Vou tentar levantar aqui pra vocês conseguirem visualizar. Eu entro com uma argolinha em cada prego, olha. Um pra cada lado. E aí, a franja, eu passo aqui pra baixo. Eu seguro aqui, ó. Vou fazer mais um. Dois fiozinhos. E faço um nozinho, ó. Seguro. Passo em volta desse dedo. Tiro a argolinha, ó. É uma argolinha. E essa outra argolinha, eu passo por dentro, ó. Dou um nozinho. Só que quando eu vou apertar aqui, eu já dou uma direcionada, ó. Eu não quero ele muito largo. Então, eu já aperto um pouquinho aqui. E fica pronto aqui, já, a outra franjinha. Aí, nós fazemos a mesma coisa, ó. Vamos para o segundo prego. Colocamos aqui. Olha. E vamos colocando em todos os preguinhos. Eu vou fazer mais um. Se você ainda não conseguiu pegar direitinho, olha. Vamos lá. Passa aqui em volta do dedo. Tira. Ó. Faz um nozinho. Abre. E coloca um. Ó. No terceiro preguinho, um de cada lado. E vai puxando a franjinha aqui. Que quando nós estamos descendo esse cachecol, ele vai saindo pronto aqui no meio dessa cala. A cala é esse espaço aqui. Então, o cachecol sai aqui e vai descendo pronto. Eu já tenho aqui umas franjas que eu já trouxe prontas. Então, eu vou já colocando para a gente começar. Olha. Põe a franjinha. Como eu havia dito, tenho 28 pregos aqui. E nós vamos fazer toda a medida do tear. Tá? Olha. Aqui nós já estamos finalizando. Ó. 27. 28 pregos. Então, esse aqui já é o último. Prontinho. Agora, nós vamos começar a tecer. Tá? Olha. Só para ficar melhor, para visualizar melhor. A aula, eu troquei de fio. Eu vou usar um fio mais claro. Para poder ver direitinho como que inicia. Então, eu deixo aqui um pedaço de fio um pouquinho maior do que a franja. E coloco aqui nessa borboletinha. Tá? E aí, nós vamos fazer assim, ó. Passamos o fio no primeiro prego de cima. E no primeiro de baixo. E no segundo. Aí, esse trabalho, chama-se ponto meia. Ele consiste em você fazer um prego e pular um. Então, nós vamos fazer um e deixar um sem fazer. Ó. Um zigue-zague. Você faz um prego e pula um prego. Até o final, olha. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Dá para ver melhor. Olha, eu vou com a mão direita. Uma leve tensionada no fio. Olha. Vamos até o final, um zigue-zague. Faço um e pulo um. Se eu sentir que o meu fio vai escapar, eu ponho o dedo em cima do prego, ó. Levemente. Só para segurar. Ó. Terminei. Eu dou a volta por fora do prego, ó. E troquei de mão. Vou pegar o fio, o mesmo fio, vou pegar agora com a mão esquerda, ó. E vou voltar. Só nos que não foram feitos, olha. Dei a volta aqui por fora. Passei em volta desse último prego aqui. Aí, eu vou pegar só os que não foram feitos. Ó. Volta com a mão esquerda. Só fazendo os que ficaram sem fazer no início. O tempo todo, todas as carreiras serão assim. Até você finalizar a peça, o cachecol, o que você estiver fazendo, ó. Passei aqui nesse último. Vou enrolar aqui só pra... Pra mostrar como que eu vou tirar agora. Depois, feito isso, olha. Ficou um zigue-zague de tudo. A gente vai pegar uma agulha de crochê. Essa daqui é número 5, esse lado. Ou uma agulha curva de sacaria. E nós vamos levantar a carreira de baixo, ó. Daquela franja, ó. A gente vai passar por cima. Ó. Você traz pra cima aquela argolinha. Aí, você vai fazendo isso até chegar aqui no início. Pra gente fazer do outro lado. Ó. Eu posso auxiliar com o dedo. Pode ser com a agulha curva de sacaria. E também pode ser com a agulha de crochê, ó. Ó. Você laça o fio e põe pra cima. Todas as laçadas da franjinha. Que você colocou inicialmente nos pregos. Você vai subindo aqui. Ó. Terminei esse lado. Eu vou para o outro lado. Eu não costumo virar o tear. Eu gosto de deixá-lo fixo, quietinho na mesa. Aí, como que eu faço do outro lado? Eu pego o lado liso da agulha de crochê e esse dedo. Aí, eu faço assim, ó. Eu entro aqui com a agulha, com o lado liso da agulha, ó. E auxilio com o dedo e trago aquela argolinha pra cima. Ó. É mais fácil do que você ficar, ó. Caçando aqui pra você... É que com o tempo que a pessoa vai tendo a habilidade de fazer, aí cada um vai encontrando o seu jeito certo de tirar. Mais prático, mais rápido. Eu conheço pessoas que fazem isso até com aquele palito de manicure. Então, o que importa é você fazer corretamente. Aqui você pode utilizar... Olha. Passamos o último. Aí, com a parte lisa da agulha, a gente vai baixar essa carreira, ó. Ó. Baixamos. Agora, eu vou puxar a franja. Aí, você observa aqui. Se não voltou, ó. Por exemplo, vou fazer uma só pra visualizar. Você observa se não ficou uma, ó. Se não voltou uma aqui pra trás e você não viu. Deixa eu colocá-la aqui. É. Você olha. De repente, você puxou a... Ela voltou, a argolinha. Aí, você olha se estão todas... Todas aqui. Olha. Aí, você puxa. Você tira o fio daqui, do início, ó. Que você colocou à espera. E vamos para a segunda carreira. É a mesma coisa, olha. Faz um e pula um. Faz um prego e pula um prego. Solta mais lã. Lembrando que a cor que nós estamos utilizando pra videoaula de hoje é o fio mesclado. Eu só mudei a cor aqui pra ficar mais fácil pra você que está em casa aí visualizar melhor. Que o fio mesclado, que o fio mesclado, ele dá uma... esconde um pouco do que eu quero mostrar. Então, eu mudei o fio. Só pra demonstrar, pra você conseguir ver que esse fio mais neutro, uma cor lisa, você consegue pegar melhor, olha. O movimento aqui, ó. Essa segunda carreira, quando eu tirar aqui agora o fio, que vai sair agora o claro, olha. Peguei a agulha curva de sacaria. Ó. Vamos de novo. Só o primeiro fiozinho ali, que ele é mais difícil, o primeiro e o segundo, de tirar. Mas os outros, ó, já são mais fáceis. Olha. Como a gente começou com o fio claro, pra demonstrar, ó. A carreira que eu estou tirando não é, mas aquela da franja já é o fio clarinho. Por isso que ele vai crescendo, ó. Você vai fazendo uma carreira, vai, volta e passa todas as argolinhas pra cima. De um lado primeiro, olha. Aí, vamos para o outro lado, olha. Passamos todas as argolinhas. Ó. Tem que ter paciência, né? Tranquilidade. Ó. Essa aqui que é voltar, você puxa um pouquinho. É fácil. E é um trabalho que pode ser feito por crianças. Homens também fazem. Meninos fazem tear. Então, a família toda pode fazer. Ó. Essa é a segunda carreira. Aquele ponto que nós iniciamos lá no comecinho, ó. Aqui tem dois fios. Eu vou tirá-los agora. Então, eu tirei dois fios e vou desamarrar aqui o comecinho. Ó. E passo ele pro lado de baixo. Que depois ele vai fazer parte da franja. Eu desamarro o primeiro nozinho e amarro ele junto aqui. E daí, ele vai ficar junto com a franja. Agora, nós vamos baixar tudo. E vamos puxar. Ó. Isso aqui é uma terapia. Você pensa naquela pessoa, assim, que você gostaria de arrancar os cabelos e não pode. Aí, você vem aqui e puxa aqui no tear. E assim, olha. Ele começa a crescer, já. Tudo de novo, ó. Faz um e pula um, ó. Um zigue-zague. E você vai... O dedo, ó. Não é apertado, ó. Pra marcar, pra machucar. É só, ó. Levezinho. Bem suave. Você vai colocando o dedo aqui. Só pra se certificar que o seu fio não vai escapar. E aí, continua, ó. Dei a volta. Aí, vou puxar o fio. E vou voltar, ó. Com a mão esquerda. Então, você consegue aí trabalhar, fazer os movimentos, né? Com as duas mãos. Eu já deixei, então, demonstrado pra vocês. A técnica é essa. Um zigue-zague, né? Você vai e volta. Aí, eu vou... Já tenho um pronto aqui. Eu vou mostrar. Já. Ele tem um metro e... E vinte, mais ou menos. Um metro e quarenta, olha. E eu vou mostrar pra vocês como que nós encerramos. Como que nós arrematamos. Neste caso aqui, nós vamos arrematar usando dois fios, que nós cortamos inicialmente. Já cortamos pro início e pro final. Agora, nós não precisamos fazer o nozinho. Como esse fio aqui é mesclado, eu vou demonstrar pra vocês. Só que depois, agora, na continuidade, eu vou colocar o fio claro pra visualizar melhor. Eu vou levantar um pouquinho aqui, olha. Eu vou pegar os dois últimos pregos na agulha de crochê, olha. E eu vou passar esse aqui, ó. Dentro desses dois fiozinhos, ó. Aí, vou abrir essa argola e vou passar todo o resto aqui por dentro e vou puxar, olha. Fechou. Esse é o nosso arremate. Vou fazer mais um com esse fio. Depois, eu vou demonstrar pra vocês com aquele fio de uma cor só. Seguro aqui. Aí, venho aqui e pego. Esse prego e o da frente dele, ó. Coloco na agulha de crochê. Vamos passar por dentro, ó. Paramos. Abrimos essa argolinha, ó. Passamos aqui e apertamos. Se você não conseguiu ver esse arremate, vou fazer alguns com esse fio clarinho, olha. Dois fiozinhos. Seguramos aqui. Vamos da mesma forma, ó. Tiramos aqui. Um de um lado e um do outro, ó. Passamos o fiozinho dentro dessa argolinha. Seguramos aqui, ó. Passa o fiozinho aqui por dentro e aperta. Ó, bem fácil. Ó, mais um. Vamos lá. Dois fiozinhos. Ó. Segura aqui e... Pega um de um lado e um do outro. Passa por dentro. Abre aqui, ó. Passa todos eles aqui dentro e aperta. Aqui nós já estamos no último prego, olha. Finalizando. Da mesma forma, ó. Passamos aqui por dentro. E... Antes de fechar aqui, eu vou puxar, ó, o fio do início. Aquele fio do começo, ó. A gente prende ele junto aqui. Ó. Terminamos de colocar a franja. Agora nós vamos tirar. Ó. Tiramos do tear. Enrosca um pouquinho, é normal. Ó. Perfeito. Deixa eu deixar esse ar aqui. Ó. A nossa peça tá pronta. Eu vou mostrar como que nós fazemos aqui pra acertar a franjinha. Nesse, nesse trabalho aqui, nós utilizamos 200 gramas de lã. Então, pra quem for usar aqueles pacotes de 40 gramas, os fios, novelos de 40 gramas, vai utilizar um pacote, tá? Se são cinco novelos de 40 gramas, vai dar certinho 200 gramas. Pra fazer um cachecol de adulto, como esse que eu estou fazendo. Se você for usar um fio como esse aqui, que é um novelo de 100 gramas, você usa dois novelos. Pra fazer um cachecol infantil, aí você usa 100 gramas. Aqui eu trouxe um pente. Esse pente aqui de... De espaços maiores, ó. Levemente. Só pra acertar a franja, ó. Eu passo ele aqui, ó. Que tava dobradinho, já. Já desfez. Eu venho aqui, ó. Aqui tá pronta a peça, com a franja toda certinha. Essa aqui era... É a nossa vídeo... A aula. Perfeito. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma